Incomodo 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 Lembrar 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 Semblante 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 Criminoso 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 Importar 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 Insulto 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 Porcento 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 Tédio 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 Patentes 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 Abono 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 Incomodo Incomodo Lembrar Semblante Semblante Criminoso Criminoso Importar Importar Insulto Insulto Porcento Porcento Tédio Tédio Patentes 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 Abono 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 Privado 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 Infinito 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 Dharometro 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 Distância 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 Quantidade 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 Reciclar 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 Interpretar 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 Tesouro 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 Justificar 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 Resgatar 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 Privado, 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 infinito, infinito, barómetro, barómetro, distância, distância, quantidade, quantidade, reciclar, reciclar, interpretar, interpretar, tesouro, justificar, justificar, resgatar, resgatar, separado, 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 fluxo, 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 explorar, 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 desculpa, 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 portão, 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 embaraçar, 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 gravidade, 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 Vingança, 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 Ocupação, 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 Ocupação Ocupação Consolo 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 Separado Separado Fluxo Explorar Explorar Desculpa Desculpa Portão Portão Embaraçar Embaraçar Gravidade Gravidade Vingança Vingança Ocupação Ocupação Consolo Consolo Miniatura 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 Meção Menção 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 Pasto 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 Maré 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 Vidro 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 Suburiado 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 Comportamento 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 Desgraça 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 Confiança 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 Método 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 Miniatura Miniatura Menção Menção Pasto Pasto Maré Vidro Vidro Seburear Seburear Comportamento Comportamento Desgraça 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 Confiança Confiança Método Método Prado 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 Dente 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 Mobília 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 Ilegalmente 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 Raro 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 Especular 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 Torção 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Desaparecer 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 Expedição 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 Prado 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 Dente Dente Mobília Mobília Ilegalmente 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 Raro Raro Especular Especular Torção 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 O comunismo O comunismo Desaparecer 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 Expedição 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 Aplique 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 Maioria Fundição Confiável 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 Rigoroso 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 Valioso 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 Viciado 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 Afascinar 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 Temperança 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 Afetar 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 Aplique Aplique Maioria Maioria Fundição Fundição Confiável 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 Rigoroso 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 Valioso 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 Viciado 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 Afascinar 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 Temperança 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 Afetar 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 Recusar 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 Antecessor 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 Expor 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 Temporada 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 Significado 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 Acelerar 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 Selvagem 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 Perdão 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 Dedica-as Dedica-as Dedicar Dedicar Fatores 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 Recusar 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 Antecessor Antecessor Expor Expor Temporada Temporada Significado Significado Acelerar Acelerar Selvagem Perdão Perdão Dedicar Dedicar Fatores Fatores De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só Gratidão 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 Bem feitos Bem feitos Bem feitos Bem feitos Domínio 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 Vliberar 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 Em medida Em medida Em medida Em medida Em medida Mantir Manter 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 Descer 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 Plástico 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 Defesa 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 De uma vez só De uma vez só Gratidão Gratidão Bem feito Bem feito Domínio Domínio Deliberar Deliberar A medida A medida Manter Descer Descer Plástico Plástico Defesa Colicar 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 Largo 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 Oponente 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 Especializar 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 Suspender 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 direcção 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 excepcional 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 fantasma 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 persistir 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 tímido 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 publicar publicar largo largo oponente oponente especializar especializar suspender 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 direcção direcção excepcional 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 Tímido Tímido Compreender 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 Prisão 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 Estilo 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 Pulso 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 Entter 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 Entretir Contenda 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 Ataque 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 Restaurar 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 Recomendar 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 Temperatura 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 Compreender Compreender Prisão Prisão Estilo Estilo Pulso Entreter Entreter Contenda Contenda Ataque Ataque Restaurar Restaurar Recomendar Recomendar Temperatura Temperatura Contagem 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 Urama 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 Grama Consumir 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 extrair 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 vegetal 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 persuadir 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 movimento 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 pregar 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 interagir 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 alterar 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 contagem contagem grama grama consumir 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 extrair 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 vegetal vegetal persuadir persuadir convencer witness pro about pregar 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 Intragir. Intragir. Alterar. Alterar. Ambíguo. 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 Vencimento. 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 Estimativa. 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 Obrigação. 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 Estadio. 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 Ceremonia. 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 Oferta 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 Testemunha 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 Paciência 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 Parabia 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 Ambigo Ambigo Vencimento Vencimento Estimativa Estimativa Obrigação Obrigação Estádio Estádio Cerimônia 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 Oferta 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 Testemunha Testemunha Paciência 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 Terapia 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 Voga 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 Merecer 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 Frente 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 Sincere 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 Proposição 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 Excesso 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 Antipatia 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 Incrível 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 Penetrar 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 Difuso 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 Voga Voga Mercer Mercer Frente Frente Sinceridade Sinceridade Proposição Proposição Excesso Excesso Antipatia Antipatia Incrível Incrível Penetrar Penetrar Difuso Perido 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 Impulso 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 Chão 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 Luto 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 Consultar 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 Imperativo 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 Felicitar 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 Botão 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 Formidável 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 Esforço 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 Pedido Pedido Impulso Impulso Chão Chão Luto 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 Consultar Consultar Imperativo 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 Felicitar 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 Formidável 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 Esforço 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 Unicum 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 Dívida 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 Autor 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 Zelo 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 Higiene 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 Discussão 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 Passar 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 Pausa 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 Concentrado 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 Único Único Dívida Dívida Que vale a pena Que vale a pena Autor Autor Zelo Zelo Nogue Do Pausa Expandir 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 Apagar 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 Encantar 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 Fama 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 Máxima 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 Embarcação 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 Pergão 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 Denso 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 Compaixão 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 Procriar 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 Expandir Expandir Apagar Apagar Encantar 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 Fama Fama Máxima Embarcação 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 Pergão Pergão Denso 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 Compaixão 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 Procriar 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 Esquecimento 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 Encarnar Encarnar Beira 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 Desilusão 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 Herói 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 Exótico 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 Escrutínio 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 Reynado 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 Vento 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 Investigás 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 Esquecimento Esquecimento Encarnar 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 Beira Beira Desilusão 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 Herói 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 Exótico 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 Escrutínio 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 Investigar Sério 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 Humanidade 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 Concurso 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 Crepúsculo 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 Armazenamento 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 Realização 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 Conhecer 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 Comportes 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 Curva 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 Encontro 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 Sério Sério Humanidade Humanidade Concurso Concurso Crepúsculo 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 Armazenamento Armazenamento Realização Relização Realização Realização Conhecer 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 Curva Encontro Encontro Queimar 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 Especialista 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 Responsável 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 Confundir 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 Acalmar 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 Mexer 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 Escluir 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 Trimestre 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 Conversação 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 Inspecionar 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 Queimar Queimar Especialista Especialista Responsável Responsável Confundir 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 Acalmar 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 Mexer 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 Excluir Escluir Escluir Excluir Excluir Tablet Enganar 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 Conceder 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 Gerit 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 Miséria 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 Suburbio 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 Aprovar 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 Capacete 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 Misericórdia 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 Aviação 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 Sentido 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 Enganar Enganar Conceder Conceder Gerir Gerir Miséria Miséria Subúrbio Subúrbio Aprovar Aprovar Capacete Capacete Misericórdia Misericórdia Aviação Aviação Sentido Sentido Trégua Tregua 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 Suborno 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 Soborno De várias De várias De várias De várias Gramática 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 Cobertura 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 Defeito 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 Visão 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 Decreto 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 Choque 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 Grave 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 Trave Trego 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 Soborno 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 De várias de várias gramática gramática cobertura cobertura defeito defeito visão visão decreto decreto choque choque grave grave atrai 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 adoração 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 traduzir 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 diminuir 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 quaçar 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 prever 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 Arquitetura 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 Admiração 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 Benefício 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 Oceano 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 Atrai Atrai Adoração Adoração Traduzir Traduzir Diminuir Diminuir Quaçar Quaçar Prever Prever Arquitetura Arquitetura Admiração 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 Benefício Benefício Oceano Oceano Compra 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 Pedestre 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 Dialeto 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 Desenvolve Espero 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 Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Rotina 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 Conspiração 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 Química 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 Compra 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 Pedestre Pedestre Dialect 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 Desenvolve 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 Espero 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 Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Retester Recuperar Recuperar Satisfação 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 Rapidez 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 São 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 Auxiliado Auxiliado Auxiliar Auxiliar Distinto 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 Paciente 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 Legislação 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 Maduro 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 Crueldad Crueldad Aniversário 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 Satisfação Satisfação Rapidez Rapidez São São Auxiliado Auxiliado Distinto Distinto Paciente Paciente Legislação Legislação Maduro Maduro Crueldade Crueldade Aniversário Aniversário Germe 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 Receber 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 Popa 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 Juramento 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 Sluit Sluitari 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 Elv 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 Alvo Alvo Operação 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 Diplomacia 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 Transporte 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 Enganação 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 Germe Germe Receber Receber Popa Popa Juramento Juramento Solitário Solitário Alvo Alvo Operação Operação Diplomacia Diplomacia Transporte Transporte Enganação Enganação Distribuir-se Distribuir-se Equador Inseto Atitude Atitude Dobrar 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 Indispensável 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 Reunir 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Comprimento 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 Valor 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 Distribuir-se Distribuir-se Equador Equador Inseto Inseto Atitude Atitude Dobrar Dobrar Indispensável Reunir Reunir Morrer de fome Morrer de fome Comprimento Comprimento Valor 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Presário 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 Colónia 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 Relação sexual Relação sexual Relação sexual Relação sexual Relação sexual Lamento 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 TIRETO 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 EM VEZ DE EM VEZ DE EM VEZ DE EM VEZ DE SÍMBOLO 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 INDICAR 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 ANGÚSTIA 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 EM DOBRO EM DOBRO PRESSÁGIO 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 COLÓNIA COLÓNIA RELAÇÃO SEXUAL RELAÇÃO SEXUAL LAMENTO LAMENTO DIRETO 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 EM VEZ DE EM VEZ DE SÍMBOLO SÍMBOLO INDICAR 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 ANGÚSTIA 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 RESULTADO 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 ELOQUÊNCIA 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 DELICADO 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 TRABALHO PONOSO TRABALHO PONOSO TRABALHO PONOSO TRABALHO PONOSO TRABALHO PONOSO TRABALHO PONOSO Perceber 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 Herança 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 Metrópole 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 Preparar 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 Alfabetizado 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 Difundido 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 Resultado Resultado Eloquência Delicado Delicado Trabalho punoso Trabalho punoso Perceber Perceber Herança Metrópole Metrópole Preparar Preparar Alfabetizado Alfabetizado Difundido Difundido Acima 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 Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Sermão 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 Estufa 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 Partem 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 temporário envergonhavam extinguir assistente 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 ética 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 acima acima ponto de vista ponto de vista sermão sermão estufa estufa partem temporário temporário envergonhavam 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 extinguir extinguir assistente assistente ética 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 renderizar 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 dirigente diligente 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 Impressionante Inspirar 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 Contribuir-se 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 Esporão 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 Derivar 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 A reconhecer 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 Representar. Som. 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 Reindirizar. Reindirizar. Diligente. Diligente. Impressionante. Impressionante. Inspirar. Inspirar. Contribuir-se. Contribuir-se. Esporão. Esporão. Derivar. Derivar. Reconhecer. Reconhecer. Representar. Representar. Som. Som. Compactar. 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 Meia-noite. 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 Grau. 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 Altura. 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 Fornecem. 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 Arrogante Lógica 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 Fresco 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 Providenciar 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 Compactar Compactar Meia-noite Meia-noite Grau Grau Altura Altura Fornecem Fornecem Proseguir Proseguir Arrogante Arrogante Lógica Lógica Fresco Fresco Providenciar Providenciar Banho 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 Biologia Biologia Digestão 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 Decorar Decorar Siena 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 Chorar 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 Lajkuna 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 Sul 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 Ocupar 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 Refúgio 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 Banho Banho Biologia 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 Digestão 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 Decorar 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 Siena Siena Chorar 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 Lajkuna 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 Sul Sul Ocupar 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 Extensão Espetáculo 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 Atributo 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 Período 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 Citar 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 Desemprego 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 Alívio 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 Antiguidad Antiguidade 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 Estátua 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 Permissão 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 Extensão Extensão Espetáculo Espetáculo Atributo Atributo Período Período Citar Citar Desemprego Desemprego Alívio Alívio Antiguidade 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 Estátua Estátua Permissão Permissão Cunitá-los 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 Melhorados Melhorar 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 A falácia A falácia A falácia A falácia A falácia Assimilar 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 O pôr, o pôr, o pôr, imposto, 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 útil. 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 Aristocracia. 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 Estada. 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 Acidente. 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 Conectar. Conectar. Melhorar. Melhorar. Falácia. 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 Assimilar. Assimilar. O pôr. 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 Útil Aristocracia Aristocracia Estada Estada Acidente Acidente Promover 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 Consalho 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 Contrasts 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 Distrito 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 Profurar Profurar Perfurar 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 Testemunho 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 Personalidade 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 Estável 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 Veículo 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 Promover Promover Conselho Conselho Contraste Contraste Queixa Distrito Distrito Perfurar Perfurar Testemunho Testemunho Personalidade Personalidade Estável Estável Veículo Veículo Limora 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 Joia 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 Negligência 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 Mistura Estranho Estranho Adequado 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 Habilitar 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 Pressa 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 Colar 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 Modesto 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 Demora Lemora Joia Joia Negligência Negligência Mistura Mistura Estranho Estranho Adequado Adequado Habilitar Habilitar Pressa Pressa Colar Colar Modesto Modesto Coltar 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 Determinar 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 Exposição 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 Orgulhoso 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 Empresa 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 Calças 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 Viver 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 Anunciar 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 Adolescência 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 Condição 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 Coltar Coltar Determinar Determinar Exposição Exposição Orgulhoso Orgulhoso Empresa Empresa Calças Calças Viver Viver Anunciar 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 Adolescência Adolescência Condição Condição Bilhete 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 Costumeiro 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 Orador 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 Frágil 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 Lazer 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 Wats 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 Contra 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 Respirar 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 Discípulo 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 Curar 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 Bilhete Bilhete Costumeiro Costumeiro Orador Frágil Frágil Lazer Lazer Vados Vados Contra Contra Respirar Respirar Disípulo Discípulo Curar 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 Instituição 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 Transferir 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 Nãe Aperade Mês Estes Obedecer 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 Ligação 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 Incidente 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 Instituição Instituição Transferir-se Transferir-se Nem Nem Aperalho 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 Obedecer 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 Tropeçar 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 Ligação 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 Incidente Incidente Conta 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 Epidemia 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 Criança 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 Fundação 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 Passatempo 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 Mercadoria 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 Heredar 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 Instrução 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 Conta Conta Declínio 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 Epidemia 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 Criança Criança Fundação 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 Passatempo Passatempo Mercadoria Mercadoria Heredar 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 Instrução 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 Compensar 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 Toss 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 Imenso Independente Independente Preencha Puro 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 Suicídio 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 Tormento 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 Tumscópio 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 Estrutura 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 Compensar Compensar Tosse Tosse Imenso Imenso Independente Independente Priancha Priancha Puro Puro Suicídio Suicídio Tormento Tormento Telescópio 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 Estrutura 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 Empreendimento 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 Faz de Conta Faz de Conta Faz de Conta Faz de Conta Crédito 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 Indignação 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 Próprio 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 Apertar 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 Proposta 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 Ária 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 Paixão 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 Resposta 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 Empreendimento Empreendimento Faz de conta Faz de conta Crédito Crédito Indignação Indignação Próprio 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 Apertar 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 Proposta Proposta Apertar 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 Paixão Paixão Resposta Resposta Bague a tela Bagutela 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 Avarento 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 Voto 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 Emergência 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 Destino 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 Quase 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 Eficiência 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 Esticam 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 Grossa 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 Interação 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 Bagatela Bagatela Avarento Avarento Voto Voto Emergência Emergência Destino Destino Quase Quase Eficiência Eficiência Esticam Esticam Grosseiro Grosseiro Interação Interação Tepinha 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 Montante 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 Identificação 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 Faculdade 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Em geral Implemento 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 Tor 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 Sofá 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 Tremer 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 Restringir 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 Tapinha Tapinha Montante Montante Identificação Identificação Faculdade Faculdade Em geral Em geral Implemento Implemento Tor Tor Sofá Sofá Tremer 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 Restringir Restringir Sonolento 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 Detalhe 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 Prejuízo 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 Minucioso 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 Acusação 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Orrôn 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 Credo 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 Vago 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 Amor 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 Sonolento Sonolento Detalhe 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 Perjuízo Pesco Minucioso Minucioso Acusação Acusação Ao longo Ao longo Horror Horror Credo Vago Vago Amor Amor Inspiração 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 Afirmação 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 Estutísticas 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 Transparente Transparente Distinguir 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 Médio 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 Tratar Astronomia 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 Túmulo 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 Pó 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 Inspiração Inspiração Afirmação Afirmação Estutísticas Estutísticas Transparente Transparente Distinguir Distinguir Médio Médio Tratar 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 Astronomia Astronomia Túmulo Túmulo Pó 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 Soldado 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 Casar 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Cospiclú. Almirante. Almirante. Traço. 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 Quadro. Armeção. Quadro. Armeção. Quadro. Armeção. Quadro. Armeção. Organização. 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 Coram. 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 Su tin. Coram. O 내가 사용 debts. Luva Soldade Soldade Casar Casar Assim sendo Assim sendo Cospiclo Cospiclo Almirante Almirante Traço Traço Quadro Armação Quadro Armação Organização Organização Erejo Erejo Luva Luva Prospectar 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 irgendwelublik Ossegrafo OSTENTAR OSTENTAR PASSADO 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 ANSIAR 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 FORCEIR 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 RESIDENTE 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 Álgebra 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 Descendência 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 Excelente 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 Dominar 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 Prospectar Prospectar Ostentar Ostentar Passado Passado Ansiar Ansiar Florescer Florescer Residente Residente Algebra Algebra Descendência Descendência Excelente Excelente Dominar Dominar Memória 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 Permanecer 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 Comunidade 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 Abrigo 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 Trabalho 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 Descobrir 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 Surpreender 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 Nervoso 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 Descanso 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 Atrás 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 Memória Memória Permanecer Permanecer Comunidade Comunidade Abrigo Abrigo Trabalho Trabalho Descobrir Descobrir Surpreender 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 Nervoso 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 Descanso Descanso Atrás 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 Nacionalidade 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 Semente Semeante Semente Semeante 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 Explicar 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 Bilhão 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 Planar Retorta 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 Sistema 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 Alternativa 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 Evita 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 Renome 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 Nacionalidade Nacionalidade Senhante Senhante Explicar Explicar Bilhão Bilhão Planar 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 Retorta 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 Sistema 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 Alternativa 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 Evita 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 Renome 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 Retorna 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 Sensato 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 dor 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 pesiar 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 profundo 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 pressão 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 carne 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 sobre 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 brisa 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 nas proximidades nas proximidades nas proximidades nas proximidades nas proximidades retorna retorna Sensato Sensato Dor Dor Passear Passear Profundo Profundo Pressão Pressão Carne Carne Sobre Sobre Brisa Nas proximidades Nas proximidades Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Provar 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 Significativo 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 escalar 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 estágio 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 tumulto 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 pessimista 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 ativo 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 entrada 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 qualificar 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 Provar Significativo Significativo Escalar Escalar Estágio Estágio Tumulto Tumulto Pessimista Pessimista Ativo Ativo Entrada Entrada Qualificar Qualificar Científico 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 Coragem 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 Desespero 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 Remédio 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 Sofra 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 Lanciamento 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 Dificuldade 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 Bruto 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 Assumir 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 Conte uma mentira Conte uma mentira Conte uma mentira Conte uma mentira Científico Científico Coragem 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 Desespero 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 Remédio Remédio Sofra Sofra Significo Lanciamento Lançamento Lançamento Dificuldade �도 Conversamento Lançamento Dificuldade Lançamento Assumir Conto-me a mentira Conto-me a mentira Prata 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 Repetir 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 Folhagem 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 Eutronicum Eutronicum Abandono Afinalmente 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 Extremo Extremo De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Deficiente 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 Educação 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 Prata Repetir Folhagem Folhagem Ultrônico Ultrônico Abandono Abandono Afinalmente Afinalmente Extremo Extremo De uma vez De uma vez Deficiente Deficiente Educação Educação Recompensa 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 Vajular 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 Pioneiro 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 Graduado Graduado Tintura 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 Doutrina 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 Campeão 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 Erro 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 Censura 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 Decair 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 Recompensa Recompensa Bajular 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 Pioneiro Pioneiro Graduado Graduado Tintura Censura Censura Doutrina 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 Campeão 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 Erro 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 Censura 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 Decair 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 Tender 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 Permitir. 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 Manuscrito. 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 Público. 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 Farinha. 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 Falha. 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 Experiência. 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 Trair. 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 Abordagem. 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 Tender. Tender. Substância. Substância. Permitir. Permitir. Manuscrito. Manuscrito. Público. 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 Farinha. Farinha. Falha. Falha. Experiência. 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 Trair. Trair. Abordagem. Abordagem. Vívidos. 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 Perseguir. Perseguir. Perseguir Perseguir Tarefa 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 Assombrar 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 Ruína 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 Produção 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 Superfície 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 Proplexo Destrutivo 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 Silencioso 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 Vivido Vivido Perseguir Perseguir Tarefa Tarefa Assombrar Assombrar Ruína Ruína Produção Produção Superfície 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 Perplexo 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 Destrutivo Destrutivo Silencioso 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 Obra-prima Comércio 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 Empregar 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 A visão A visão A visão A visão Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Febre 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 Prefácio 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 Subtrair 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 Deslizar 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 Doação Doação Obra-prima Obra-prima Comércio Comércio Empregar Empregar Adição Adição Lidar com Lidar com Febre Febre Prefácio 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 Subtrair Subtrair Deslizar Deslizar Preferível 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 Eutricidade 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 Apropriado 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 Adquiridos 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 Génio 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 Microscópio 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 Epca 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 Hipótese 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 Posteridade 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 Estabelecer. Preferível. Preferível. Electricidade. Electricidade. Apropriado. Apropriado. Adquirir. Adquirir. Gênio. Gênio. Microscópio. Microscópio. Época. Época. Hipótese. Hipótese. Posteridade. Posteridade. Estabelecer. Estabelecer. Ignorância. 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 Satellite. 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 Embarcar. 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 Enfrentar. 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 Dispensar. 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 Dispensar Documento 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 Vergonha 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 Impressão 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 Elemento 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 Desordem 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 Ignorância 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 Satélite Satélite Embarcar Embarcar Enfrentar 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 Dispensar 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 Documento Documento Vergonha 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 Impressão 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 Elemento Elemento Desordem 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 Adversidade 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 Privar 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 Barganha 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 Dissoluto 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 Emancipar 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 Hospitalidade 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 Tirania 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 Transgressão 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 Profesia profecia 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 ser bom para ser bom para ser bom para ser bom para adversidade adversidade privar privar barganha barganha dissoluto emancipar 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 hospitalidade hospitalidade tirania transgressão 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 profecia 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 ser bom para ser bom para ser bom para pecado 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 planeta 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 Atmosfera 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 Herdeiro 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 Meditares 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 Depressivo 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 Imaginação 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 Diário 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 Velório 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 Providência 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 Pecado Pecado Planeta Planeta Atmosfera Atmosfera Herdeiro 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 Meditar 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 Depressivo Depressivo Imaginação Imaginação Diário 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 Velório 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 Providência Providência Pena 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 Tato 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 Substituir 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 Opinião 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 Responder-se 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 Suave Ocasião 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Todo 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 Casamento 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 Pena Pena Tato 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 Substituir-se Substituir-se Opinião 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 Responder 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 Suave Suave Olú purchase Ocabião Ocasião Com um ouro. Com um ouro. Todo. Todo. Casamento. Casamento. Imigrante. 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 Reputação. 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 Desistir. 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 Navegação. 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 Instalação. 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 Tentativas Tentativas Violência 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 Económico 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 Carpintairo 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 Definhar 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 Imigrante Imigrante Reputação Reputação Desistir Desistir Navegação Navegação Instalação Instalação Tentativas Tentativas Violência 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 Económico 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 Carpinteiro 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 Definhar 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 Dispositivo 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 Peculiaridade 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 Pissageiro 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 Caridade 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 Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Suspeito 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 Proveja 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 Imemorial 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 Decepcionar 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 Obstinado 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 Dispositivo Dispositivo Peculiaridade Peculiaridade Pissageiro 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 Caridade Caridade Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Suspeito 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 Proveja 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 Imemorial 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 Decepcionar Decepcionar Obstinado 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 APRECIAR REFORMA REFORMA ENVIAR 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 GARAGEM 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 Espécime 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 Notório 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 Ocance 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 Dobrado 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 Estéril 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 Evitar Evitar Apreciar Apreciar Reforma Reforma Enviar 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 Garagem Garagem Espécime Espécime Notório 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 Alcance 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 Debrado Debrado Estéril Estéril Treinador 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 Vestígio 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 Alma 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 Recorrer 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 Paz 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 Operar 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 Semenino 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 Obstáculo 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 Acessível 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 cuspir, 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 treinador, treinador, vestígio, vestígio, alma, recorrer, recorrer, paz, paz, operar, operar, feminino, feminino, obstáculo, obstáculo, acessível, acessível, cuspir, cuspir, harmonia, 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 equipar, 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 convite, 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 Criativo 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 Agricultura 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 Poucos 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 Despesas 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 Dura 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 Sensível 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 Generalização Generalização Harmonia Harmonia Equipar Equipar Convite Convite Criativo Criativo Agricultura Agricultura Poucos Poucos Despesas Despesas Dura Dura Sensível Sensível Generalização 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 Enfeite 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 Reprovação 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 Declarar 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 Oportunidade 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 Procedimento 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 Brigo 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 Afiado 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 Amizade 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 Desveneça 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 Habitares 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 Enfeite 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 Reprovação Reprovação Declarar Declarar Oportunidade 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 Afiado. Amizade. Amizade. Desveneça. Desveneça. Habitar. Habitar. Propósito. 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 Jurar. 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 Revolta. 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 Satisfazer. 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 Intentar. 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 Seguro. 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 Escravidão. 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 Começar 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 Rapidamente 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 Substitute 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 Propósito Propósito Jurar Revolta Revolta Satisfazer Satisfazer Intentar Intentar Seguro Seguro Escravidão Escravidão Começar Começar Rapidamente 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 Substituto 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 Falar 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 Finança 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 Metade 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 Ferida 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 Análise 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 Imitação 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 Fundida 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 Subir 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 Usa 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 Nervo 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 Falar 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 Finança 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 Metade Metade Ferida 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 Análise 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 Imitação Imitação Fundida 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 Subir 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 Usa 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 Nervo 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 Temoso Órgão 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 Desaporte 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 Faça um plano Faça um plano Faça um plano Faça um plano Antiguidade 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 Disciplina Definição 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 Discutir 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 A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Absorver 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 Teimoso Teimoso Órgão Órgão Passaporte 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 Antiguidade 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 Disciplina Disciplina Definição Definição Discutir 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 A felicidade A felicidade Absorver Absorver República 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 Justo 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 Verificar 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 A figura A figura A figura A finalmente A finalmente A finalmente A finalmente Pano 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 Parece 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 A versículo A versículo A versículo Pobreza 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 República 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 Justo Justo Verificar Verificar A figura A figura A figura A figura A finalmente A finalmente A finalmente Pano Pano Parece Parece Suportar Suportar Versículo Versículo Pobreza Pobreza Incapacidade 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 Aceitar 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 Madeira 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 Produtos 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 Certificar-se de Pequê. Certificar-se de Pequê. Fenómen. 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 Abandonar. 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 Durante. 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 Flutuador. 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 Transformares. 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 Incapacidade. Incapacidade. Aceitar. Aceitar. Madeira. Madeira. Produtos. Produtos. Certificar-se de Pequê. Certificar-se de Pequê. Fenómen. Fenómen. Abenra. Abandonar. 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 Conta-se de Pequê. Abandonar. Formar. Flutuador. Transformar. Transformares. Transformar. Laço. 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 Traição. 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 Idêntico. 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 Trono. 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 Inclinar. 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 Congresso. 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 Efeito. ISEITU. 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 CRIATURA. cRIATURA. CRIATURA CRIATURA EXIGEM 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 PROCURAR 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 LAÇO LAÇO TRAIÇÃO TRAIÇÃO IDENTICUM IDENTICUM TRONO TRONO INCLINAR INCLINAR CONGRESSO CONGRESSO EFEITO EFEITO CRIATURA CRIATURA EXIGEM EXIGEM PROCURAR PROCURAR INCENTIVAR 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 TENÇÃO 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 ARREPENDER 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 Preservar 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Concreto 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 Deserto 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 Biogum 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 Supurar 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 Principalmente 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 Incentivar 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 Tensão Tensão Arrepender Arrepender Preservar 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 Biogum Biogum Superar Superar Principalmente Principalmente Disfarce 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 Propor 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 Afirmar 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 Lixo 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 Catastrofe 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 Física 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 Solução 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 Imitar 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 Incluir 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 Experimentar 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 Disfarce Disfarce Propor Propor Afirmar Afirmar Lixo Catástrofe Catástrofe Física Física Solução Imitar Incluir Incluir Experimentar Experimentar Atingir 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 Prender-se Prender-se Prender 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 Raramente 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 Vieta Vieta Dieta Vieta 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 Violar Violar Liolar Liolar Componente 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 Par Par Contar com Contar com Contar com Contar com Pessoal 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 Elegia 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 Atingir 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 Prendir 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 Raramente 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 Dieta Dieta Violar 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 Componente Componente Par 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 Contar com Contar com Contar com Pessoal Pessoal Elegia 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 Interromper 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 Perturbar 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 Geladeira 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 Resumir 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 Pavor 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 Perfissão 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 Ponto 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 Desconserpar 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 Saída 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 Colheita Colheita Interromper Interromper Perturbar Perturbar Geladeira Geladeira Resumir Resumir Pavor Pavor Perfissão Perfissão Desconcertar 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 Saída Saída Relembrar 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 Teatro 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 Pessoa 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 Destruir 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 Generoso 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 Fiume 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 Armamento 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 Carimbo 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 Dignidade 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 Relembrar Relembrar Teatro Teatro Pessoa Pessoa Destruir Destruir Generoso Generoso Filme Filme Armamento Armamento Carimbo Carimbo Dignidade Dignidade Apetite Grávida 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 Reduzir 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 Selene 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 Escassez 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 Trazer 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 100 100 100 100 Alimentação 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 Ditador 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 Segundo 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 Atenção 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 Grávida Grávida Reduzir 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 Selene Selene Escassez Escassez Trazer 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 Sem 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 Alimentação 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 Ditador 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 Segundo 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 Atenção 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 Maravilhoso 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 Simetria 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 Expansão 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 Panorama 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 Descrever 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 Negrau 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 Cercar 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 Conceito 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 Facilmente 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 Picante 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 Maravilhoso 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 Simetria 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 Expansão 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 Panorama 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 Descrever 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 Negrau Negrau Serv melhores Capitação Idese Estrefon셨어요 others strings Conceito Conceito Facilmente Facilmente Picante Picante Infantil 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 Conter 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 Inteira 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 Salário 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 Estante 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 Esconder 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 Proibir 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 Religioso 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 Conservador 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 Localização 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 Infantil Infantil Cometer Cometer Inteira Inteira Salário Salário Estante Estante Esconder Esconder Proibir 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 Religioso 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 Conservador 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 Localização 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 Convencer 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 Às vezes Às vezes Devenaio 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 Ficção 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 Acalentar 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 Adaptar 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 Acesso 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 Preciso 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 Orientação 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 Traidor 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 Convencer Convencer Às vezes Às vezes Deveneio Deveneio Ficção Ficção Acalentar Acalentar Adaptar Adaptar Acesso 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 Preciso Preciso Orientação Orientação Traidor 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 Mútuo 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 Contraditório 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 Prémiu Prémio Prémio Premium Renda 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 Adoptivo 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 Verso 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 Cooperação 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 Presente 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 Hábito 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 Elementar 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 Mútuo Mútuo Contraditória Contraditória Prémio Renda Adoptivo Adoptivo Verso Verso Cooperação Cooperação Presente Presente Hábito Hábito Elementar Elementar Poluição 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 Insistir 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 Custo Especial 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Despertar 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 Proteger 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 Sincer 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 Dinheiro 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença, poluição, poluição, insistir, insistir, custo, custo, especial, especial, a floresta, a floresta, despertar, despertar, proteger, sincero, sincero, dinheiro, dinheiro, com licença, com licença, bem-estar, 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 atrasar para, atrasar para, atrasar para, alegre, 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 eleição, 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 nativo 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 fardo 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 dúvida 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 mudança 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 informar 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 infatti informar Imaginário Bem-estar Bem-estar Atrasar para Atrasar para Alegre Alegre Eleição Eleição Nativo Nativo Fardo Fardo Dúvida Mudança Mudança Informar Informar Imaginário Imaginário Típica 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 Codenar 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 Maravilha 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 Utilizar 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 Continente 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 Horrível 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 Reforçar 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 Nomear 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 Piedade 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 Sufrágio 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 Típica Típica Codenar Codenar Maravilha Maravilha Utilizar Utilizar Continente Continente Horrível Horrível Reforçar Reforçar Nomear Nomear Piedade Piedade Sufrágio Sufrágio Discurso 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 Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo Significar 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 Mastigaço 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 Ofender 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 Espléndido Esplêndido, 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 tonte, 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 lixo. Lixo, lixo, lixo. Coção, 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 coção. Barrera, 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 barrera. Discurso, discurso. Passo largo. Passo largo. Significar. Significar. Mastigar. Mastigar. Ofender. Ofender. Esplêndido. Esplêndido. Tonte, 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 lixo, lixo, concessão, concessão, barreira. Barrera. Camada. 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 ignorar 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 palha 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 conformidade 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 absoluto 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 estatura 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 canal 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 envolver 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 esboço projecto esboço projecto esboço projeto esboço projecto esboço propulsionar proporcionar, 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 camada, camada, ignorar, ignorar, palha, palha, conformidade, conformidade, absoluto, absoluto, estatura, estatura, canal, canal, envolver, envolver, esboço, projeto, esboço, projeto, proporcionar, 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 positivo, 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 devastação, 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 vegetação, acontecer, 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 alarme, 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 simaira, 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 simaira propriedade 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 tenir 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 gastar 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 avançar 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 positivo positivo devastação devastação acontecer acontecer alarme alarme cimeira cimeira possuires possuires propriedade propriedade tenir tenir gastar 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 avançar 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 calendário 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 isn't exagerar ezaguar exagerar fábrica 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 Enigma 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 Tragédia 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 Colaborar 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 Frase Corredor 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 Silêncio 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 Saúde 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 Calendário Calendário Exagerar Exagerar Fábrica Fábrica Enigma Enigma Tragédia 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 Colaborar Colaborar Frase 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 Corredor Corredor Silêncio 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 Saúde 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 Grato 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 Entregar 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 Futuro Risco 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 Capacidade 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 Durido 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 Conferência 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 Deleite 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 Applauso 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 Comparar 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 Grato 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 Entregar 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 A Futuro A Futuro Risco Risco Capacidade Capacidade Durido Durido Conferência Conferência Delight Delight Aplauso Aplauso Comparar Comparar Abstrato 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 Estrangeiro 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 Irritar 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 Ministro 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 Contemplar 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 Levantar 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 Recibo 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 Nubuloso 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 Limpar 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 Bem-sucedido 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 Abstrato Abstrato Estrangeiro Estrangeiro Irritar Irritar Ministro Ministro Contemplar Contemplar Levantar Levantar Recibo Recibo Nebuloso Nebuloso Limpar Limpar Bem-sucedido Bem-sucedido Reação 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 Repreender 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 Importa 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 Foto 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 imediato 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 necessário 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 acusar 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 Atlético 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 Exportar 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 Fritar 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 Reação Reação Repreender Repreender Importam Importam Foto 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 Imediato Imediato Necessário 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 Acusar Acusar Atlético 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 Exportar 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 Fritar Fritar Genuíno 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 Relacionar 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 Vácuo Vacuum 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 Limite 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 Resistir 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 Compostível 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 violência 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 exigir 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 sutil 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 pista 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 genuíno genuíno relacionar relacionar vácuo 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 limite limite resistir resistir combustível combustível piorar 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 exigir 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 sutil sutil pista 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 sutil 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 Entrar, escolher, 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 analisar, analisar. Astronauta Anarquia Anarquia Combinar 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 Meares de Meares de Meares de Milhares de Aconselhar 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Acho 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 Sultrar Sultrar Escolher Analisar Analisar Astronauta Astronauta Anarquia Anarquia Combinar Combinar Milhares de Milhares de Aconselhar Aconselhar O suficiente O suficiente Acho Acho Ocorrer 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 Portante 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 Recurso 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 FUNDO 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 PRIMITIVO 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 OPOSTO 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 GEOMETRIA 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 ORÁCUL 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 ISOLAR 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 DURÁVEL 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 O CORRER O CORRER PORTANTO 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 RECURSO 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 FUNDO FUNDO PRIMITIVO 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 OPOSTO 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 FUNDO GIOMETRIA GIOMETRIA OORÁCULO 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 IZOLAR IZOLAR Durável Durável Acompanhar 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 Exercício 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 Contato 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 Voar 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 Entrevista 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 Final 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 Assentimento 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 Aviante 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 Território 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 Produzir 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 Acompanhar Acompanhar Exercício 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 Contato 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 Voar Voar Entrevista Entrevista Final 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 Assentimento 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 Aviante 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 Território 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 Produzir 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 Construir 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 Parcer 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 Estima 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 Riqueza 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 Constante 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 Melencólico 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 Pauzinho 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 Depender 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 Conformar Conform Conformar 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 Ganho 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 construir parecer estima riqueza riqueza constante constante melancólico melancólico pauzinho pauzinho depender depender conformar conformar ganho 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 dramaturgo 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 esquisito 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 animar 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 danificar 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 proporção 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 Anterior 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 Gileira 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 Padronizar 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 Anexar 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 Reino 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 Dramaturgo 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 Esquisito Esquisito Animar Animar Danificar Danificar Proporção Proporção Anterior 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 Gileira 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 Padronizar 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 Anexar 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 Reino 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 Conciso 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 Aproveitar 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 Resmungar 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 Externo 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 Obscurecer 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Converter 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 Garantia 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 Realizar 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 Seca 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 Conciso Conciso Aproveitar Aproveitar Resmungar Resmungar Externo Externo Obscurecer Obscurecer Meio ambiente Meio ambiente Converter Converter Garantia Garantia Realizar Realizar Seca Seca Majestade 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Conveniência 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 Conquistar 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 POSTERGAR ENTUSIASMO 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 PROVISTA 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 PEDIR DESCULPAS PEDIR DESCULPAS PEDIR DESCULPAS PEDIR DESCULPAS CONCUSÃO 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 BUSSOLA 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 MAJESTADE MAJESTADE EM BREVE EM BREVE EM BREVE COVENIÊNCIA COVENIÊNCIA CONQUISTAR CONQUISTAR POSTERGAR 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 ENTUSIASMO 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 REVISTA 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 PEDIR DESCULPAS 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 Economia 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 Conciliar 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 Função 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 Completo 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 Guerra 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 Cronograma 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 Contágio Ampliar Ampliar Testio 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 Utilitário 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 Economia Economia Conciliar Conciliar Função Função Completo Completo Guerra Guerra Cronograma Cronograma Contágio Contágio Ampliar Ampliar Testio 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 Utilitário 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 Situação 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 Já 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 Conselho 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 Problema Brilhante 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 Evidência 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 Coivradia 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 Prejudicial 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 Total 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 Escultura 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 Situação Situação Já Já Congelar 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 Problema Problema Brilhante Brilhante Couture Evidência Coivradia 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 Prejudicial Coivradia 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 Providencial Total Escultura Escultura Algrás 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 Placa 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 Calão 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Frequentemente 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 Consequência 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 Incurável 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 Coveniente 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 Is it Is it Is it Is it Identificar 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 Algrar Algrar Placa Placa Calão Calão A não ser que A não ser que Frequentemente Frequentemente Consequência Consequência Incurável Incurável Conveniente Conveniente Existe Existe Identificar Identificar Cancelar 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 Popularidade 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 Gesto 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 Acordado 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 Arrezo 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 Fluido 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 Constituição 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 FROJ 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 SUPREMO 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 Complicado 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 Cancelar Cancelar Popularidade Popularidade Gesto Gesto Acordado Acordado Rezo Rezo Fluido Constituição Constituição Froch Froch Supremo Supremo Complicado Complicado Relance 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 Aperto 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 Senior Extinto 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 Malícia 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 Racional 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 Descanse 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 Capaz 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 Relance 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 Aperto 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 Senior 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 Lati Ley Brandon Diz Doob Diz 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 emocional racional descanso descanso ansioso ansioso capaz capaz segurança segurança infância 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 missão 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 com certeza com certeza com certeza com certeza Comunicar Esvaziar 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 Prolongar 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 Murchar 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 Resolver 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 Chaminé 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 Torcer 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 Infância Infância Missão 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 Com certeza Com certeza Com certeza Comunicar Comunicar Esvaziar 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 resolver Chaminé Chaminé Torcer Torcer Calcular 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 Becoz 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 Piméalla Piméalla Panela Panela Igual 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 Princípio Escape 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 Dobra 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 Ganhar Franco 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 Campanha 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 Calcular Calcular Pecotes Pecotes Penela Penela igual igual princípio princípio escape escape Dobra 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 Ganhar 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 Franco Franco Campanha 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 Ponte 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 COMPETIR 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 IMPLICAR Implicar Declaração 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 Cibonete 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 Garantir 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 Transição 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 Característica Característica Idiota 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 Chegada 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 Ponte 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 Competir 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 Implicar 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 Declaração Declaração Cibonete 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 Característica Idiota Idiota Chegada Chegada Registro 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 Indústria 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 Desprezar 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 Pesquisa 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 Exatamente 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 Informação 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 Irresistível 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 Adotar 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 Classificar 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 Chalé 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 Registro 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 Indústria Indústria Desprezar 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 Pesquisa Pesquisa Exatamente 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 Informação Informação Irresistível Irresistível Adotar 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 CATEGORIA Referir-se Referir-se Luta 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 Sátira 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 Serviço 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 Diâmetro 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 Arado 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 Psicologia 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 Intenso 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 Aparente 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 Categoria Categoria Referir Luta Luta Sátira Sátira Serviço Serviço Diâmetro Diâmetro Arado Arado Psicologia Psicologia Intenso Intenso Aparente Aparente Política 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 Secretário 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 Fogo Sugerir 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 Visunhança 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 Argumento 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 União 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 Expressão 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 Construtivo 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 Previsão 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 Política Política Secretário Secretário Fogo Fogo Sugerir Sugerir Vizinhança Vizinhança Argumento Argumento União União Expressão 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 Construtivo Construtivo Previsão Previsão Atrito 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 Distante 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 Colocar 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 Falta 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 Predaria 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 Oficial 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 Receita 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 Aluguel 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 Decidir 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 Nutriz 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 Atrito Atrito Distante Distante Colocar Colocar Falta Falta Predaria Predaria Oficial Oficial Receita Receita Aluguel Aluguel Decidir Decidir Nutrir Nutrir Tendência 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 Perspetiva 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 Fé 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 Aumentar 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 Praga 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 Parlamento 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 Pulpa Kupa 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 Rídiclum 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 Sintoma Lídas Lidar 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 Tendência Tendência Perspetiva Perspetiva Fé Fé Aumentares Aumentares Praga Praga Parlamento Parlamento Culpa Culpa Rídiclum Rídiclum Sintoma 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 Lidar 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 Universidade Universidade Carreira Negativo 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 Comum 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 Examinar 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 Medrado 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 Continuar 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 Mente 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 Circular 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 Repouso 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 Universidade Universidade Carreira Carreira Negativo Negativo Comum Comum Examinar Examinar Medrado Medrado Continuar Continuar Mente Mente Circular 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 Repouso 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 Especialmente 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 Limitar 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 Rip GRIP PERSÍVEL CONDUTA 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 ASPETO 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 COMPARCER 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 ESSENCIAL ESSENCIAL ESPECIALMENTE CASAMENTO 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 LIMITAR LIMITAR GRIP 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 ACEITA 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 POSSIBEL 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 CONDUTA 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 ASPETO ASPETO COMPARCER 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 REFLETIR 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 ASSOCIADO 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 Suplicar 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 Fiel 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 Terra 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 Mês de subsistência Mês de subsistência Mês de subsistência Mês de subsistência Triunfo 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 Jorar 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 Refletir Refletir Identidade Identidade Associado Associado Fumaça Fumaça Suplicar Suplicar Fiel 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 Terra 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 Mês de subsistência Mês de subsistência Triunfo Triunfo A Fuga Fornecer 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 Invadir 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 Câncer 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 Analogia 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 Predizer 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 Ilustrar 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 Veia 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 Modificar 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 Espaço 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 Admitem 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 Fornecer 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 Invadir 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 Câncer Câncer Analogia 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 Predizer 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 Ilustrar 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 Veia 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 Modificar 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 Espaço 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 Admitem 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 Algria 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 Sólo e do Sólo e do Sólo e do Sólo e do Selecionar 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 Órbita 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 Intável 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 Física 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 Pontual 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 PADRÃO 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 CORRESPONDER 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 EMPURRAR 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 Alegria Alegria Sólido Sólido Selecionar Selecionar A órbita Órbita Notável Notável Física Física Pontual Pontual Padrão Padrão Corresponder Corresponder Empurrar Empurrar Variar 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 Travessura 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 Temômetro 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 Cometro mérito 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 vítima 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 A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia Derramar 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 Considerar 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 Variar Variar Travessura Travessura Termômetro Termômetro Mérito Mérito Vítima Vítima Dividir Dividir Ênfase Ênfase A filosofia A filosofia Derramar 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 Considerar Considerar Tortura 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 Absurdo 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 Elogiu 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 Elogio Conhecimento 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 Estado 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 Guarda 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 Vantagem 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 Partida 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 Elogio Conhecimento Estado Guarda Vantagem Vantagem Partida Partida Excelente Excelente Fonte Fonte Servir 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 Ameaça 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 Intrincado Dlenar 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 Nú 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 Compartilhar Participar 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 Certo 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 Conter 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 Inimigo 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 Servir Servir Ameaça Ameaça Intrincado 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 Drenar 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 Nú 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 Compartilhar 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 Participar 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 Certo 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 Conter 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 Inimigo 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Ajustar 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 Potencial 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 Transbordar 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 Investir 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 Galeria 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 Temperamento 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 Consciente 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 Galeria 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 o reembolso e o do que é o do que é o ajustar o ajustar o potencial potencial transbordar transbordar investir investir galeria galeria temperamento temperamento consciente 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 raio 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 reembolso 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 rs 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 rs